Maíra Cardi e Tiago Nigro, o primo rico, utilizaram suas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre os rumores de divórcio que circularam nos últimos dias. Sempre envolvidos em polêmicas, o casal está sendo alvo de especulações e memes, especialmente pela repartição da fortuna, já que eles anunciaram que se casaram em comunhão total de bens. Maíra e Tiago, que oficializaram a união em agosto de 2023, apenas seis meses após tornarem público o relacionamento, compartilharam um comunicado conjunto em suas contas no Instagram na manhã desta terça-feira. Acordamos com a notícia da nossa separação. Como pode? O assunto mais comentado de todos, afirmou o casal, mencionando que ocuparam o topo dos trending topics da plataforma X. Ainda bem que quando recebemos a notícia estávamos deitados. Juntos. Na cama. Lado a lado. Por que foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria, meu Deus, fugiu e nem me avisou. Perdemos as contas de quantas notícias falsas e descabíveis rodam por segundo a nosso respeito. Encontramos um no outro tudo o que queríamos, e mais um pouco. Amor é uma decisão, e não um sentimento. Todas as vezes que vivemos o sentimento amor, ele pode ter prazo de validade. Eles também revelaram que a decisão de se casar foi tomada antes mesmo do primeiro beijo. Antes de nos beijar, decidimos e escolhemos casar. Hoje continuamos muito apaixonados, afinal, nosso casamento é um bebê. E mesmo que um dia a paixão diminua, ainda assim escolheremos permanecer e nos reconquistar todos os dias. Estamos aqui para ficar juntos até o fim. Tiago foi o melhor presente que Deus trouxe para minha família. Agora nossa família. Ele trouxe luz, paz, esperança, respeito e amor para todos nós. Nada que eu faço, eu faço sem permissão dele. Já deixei de fazer muita coisa que eu queria simplesmente porque pensamos diferente. Mas ele também me consulta a cada passo. Viver um casamento em Cristo é isso. Ele me ama como Deus amou a igreja. E eu o respeito e me submeto aos direcionamentos dele. Concorde eu ou não?